Quando a gente começa a questionar isso, o que move o nosso caminho, o que te faz acordar todos os dias e agradecer por estar aqui? O que te faz levantar e trabalhar? O que te faz ser feliz e encontrar essa felicidade do lado de dentro? E uma das coisas que está diretamente relacionada a essa necessidade de ser aprovado, necessidade de ser aceito, de ser amado, é a autoestima. Autoestima super baixa, porque você está sempre dependente do que vem de fora. E se o outro diz que você não é bom, você acredita nisso. E se o outro diz que o que você está fazendo, enfim, não está de acordo com o que o outro acha certo, você acredita nisso e você fica com uma autoestima muito baixa, sem acreditar no seu potencial, sem acreditar na sua força, sem acreditar no que para você faz sentido. Nós nascemos com tantos dons, com tantos talentos, e é isso que nos faz únicos, porque cada um tem o seu. Você tem o seu dom, você tem o seu potencial, você tem uma coisa que só você tem, porque o seu caminho é único. E a gente vai ficando distante disso e entrando num efeito manada, onde todo mundo tem que fazer a mesma coisa, todo mundo tem que ser a mesma coisa. A gente perde a nossa unicidade, que é o nosso maior diferencial, que é o que faz da gente seres extremamente potentes, que podem ter força para transformar o mundo. E aí, resgatar essa unicidade é o que dá sentido a fazer cada vez mais coisas que a gente gosta. A lembrar que o que nós temos de diferente é o que nós temos de mais forte, é o que nós temos de mais bonito. E por que ficar vivendo sempre como se todo mundo tivesse que fazer a mesma coisa? Porque se você não fizesse isso, você não vai ser amado, você não vai ser aprovado, você não vai ter sucesso. O que é sucesso? Sucesso talvez seja ganhar o mundo e não estar feliz, ou estar feliz e aos poucos e ganhando o que você precisa para viver nesse mundo. Então, eu sei que é um assunto que gera alguns conflitos internos, porque a gente começa a se questionar, mas se a gente não se questionar nunca, a gente vai sempre viver só como nos mandam viver, e não como a gente gostaria de viver. Como você gostaria de viver? Se questione. O que para você é fundamental para viver essa vida? Se a gente for acompanhando só esse movimento de rede social, dessa necessidade de ser visto, de ser aprovado e ser amado, a gente vai estar cada vez mais infeliz. A felicidade não está nisso, a felicidade não está na dependência. A felicidade está na libertação. Onde você pode ser você, onde você pode ser você, e principalmente com os seus erros, com os seus defeitos. Ninguém é perfeito. Que mundo é esse onde o que é mostrado não é o que é real? Que mundo é esse onde o que a gente vê e se compara não é verdadeiramente o que se passa na vida das pessoas. E aí a gente fica cada vez mais nesse sentimento tóxico de que precisamos ser de um jeito ou de outro para ser visto, aprovado e amado dentro de um mundo onde não é o que verdadeiramente acontece. A gente sofre, a gente cai, a gente levanta, a gente aprende, a gente erra, a gente acerta. Isso que é viver, será que isso está sendo mostrado? E o que você está se comparando é o que de fato acontece? A gente se frustra, fica com a autoestima super baixa, achando que a vida não está do nosso lado, que as coisas ruins só acontecem com a gente, sendo que na verdade está todo mundo sujeito a tudo. Está todo mundo passando por momentos extremamente desafiadores. Um de uma maneira, outro de outras. Às vezes a pessoa tem tudo na vida, mas internamente está se sentindo péssima. Então, essa definição de sucesso é uma coisa que a gente precisa questionar, porque não adianta nada a gente viver uma vida inteira infeliz a troco de ter tudo, sendo que o que mais vale é ser feliz, ter paz. Quando a gente começa a questionar isso, tantas coisas começam a surgir dentro de nós, porque a gente realmente começa a perceber que a gente mais vive pelo mundo do que por nós mesmos. e viver por nós mesmos não é egoísmo, é amor próprio. Como anda o seu amor próprio? Como você tem se visto? Como você tem se olhado? Como você tem se cuidado? Autocuidado não é fazer skincare apenas. Não tem a ver com isso. Autocuidado é o cuidado do seu coração, é falar do que você sente. Isso é autocuidado. Vende-se uma ideia de autocuidado, que é totalmente estética, totalmente física, sendo que, e como está o seu emocional? Isso faz você se autocuidar. Isso faz, de fato, alguma diferença na sua vida. Não que o autocuidado estético não seja importante. Não é isso. Mas o autocuidado, ele pode ser visto de uma forma mais profunda. Onde você cuida do seu coração, onde você cuida da sua cabeça, onde você cuida dos seus sentimentos, das suas emoções. Isso, sim, de fato, faz você se sentir amado, se sentir cuidado, se sentir protegido, se sentir amparado. E aí a gente depende menos do que o outro pensa, do que o outro quer que a gente seja. Enfim, dessas infinitas regras para se viver e ser aceito em um mundo onde mais vale ser o que querem que a gente seja do que a gente verdadeiramente é de verdade. Só que para a gente ser o que a gente é de verdade, a gente precisa descobrir o que a gente é de verdade. Se eu não sei quem sou, eu estou sempre dependente do que o outro acha que eu sou. E por isso que o autoconhecimento faz total diferença nessa melhora da nossa autoestima, nessa melhora de como nos sentimos, nessa melhora em relação a não precisar mais agradar a todos. Ninguém agrada a todos. E não adianta a gente querer ser bonzinho, a gente querer ser sempre muito amável, ser sempre muito doce, para ser aprovado. Porque cadê a sua parte que traz a sua sombra? Você está escondendo ela de alguém, ou de você, ou do mundo. E quando a gente está escondendo alguma coisa da gente mesmo, a gente não está sendo verdadeiro. E todos nós temos também a nossa sombra. Você não é uma pessoa ruim por conta disso. Quando você aceita a sua sombra, você pode começar a iluminá-la. E isso faz total diferença. Então, tantas vezes a gente age e se comporta no mundo de uma maneira a querer ser aprovado por todos, e você está dizendo um sim para todo mundo e um não para você mesmo. E esse não está te custando. Esse não está te cortando por dentro. Porque é você que está falando para você. A gente aceita coisas que a gente não quer aceitar. A gente lida com coisas que a gente não quer lidar. A gente é de maneiras que a gente sabe que a gente não é. E aí esse fingimento, uma hora essa conta chega. E essa conta chega trazendo infelicidade, trazendo tristeza, trazendo frustração. Então, quando a gente realmente começa a expandir esse olhar, começa a entender que a gente não vai agradar todo mundo e está tudo bem. A gente só não pode deixar de ser quem a gente é para encaixar em regras que não são nossas, que não vão de acordo com a nossa verdade. Qual é a sua verdade? O que você acredita? O que faz o seu coração vibrar? Se não tivesse nenhuma opinião externa, o que você gostaria de fazer? Se as pessoas não dissessem qual seria o melhor caminho para você, se as pessoas não dessem tanta opinião na sua vida, o que você gostaria de fazer? E aí você começa a ver a sua força e a trilhar o seu caminho. Não o caminho do mundo, mas o seu. São tantas coisas que são impostas que a gente vai esquecendo de viver essa nossa unicidade, de fazer o que a gente gosta. E aí, claro, todas as coisas na nossa vida vão se tornando um fardo. A gente faz um trabalho que a gente não gosta, a gente vive de uma maneira que a gente não gosta, a gente vai ficando tudo muito chato. E aí, para fazer esse resgate, a gente precisa primeiro trabalhar esse autoconhecimento. O que eu gosto de fazer? O que faz o meu coração vibrar? Aonde eu me conecto ao amor que existe dentro de mim? Essa é a nossa natureza. Isso de estar sempre buscando o amor do lado de fora faz com que a gente viva cada vez mais infeliz. Porque eu estou mais cada vez distante de mim. Cada vez mais distante de mim. Se a gente começa a entender que a nossa natureza é o amor. E na verdade, o que nós estamos fazendo é destruindo todas as barreiras que nos impedem de reconhecer esse amor. Então, essas crenças de necessidade de ser amado, necessidade de ser aprovado, essas crenças de quando éramos crianças que ficaram armazenadas e hoje trazem sofrimento para a nossa realidade. Não é o que a gente viveu que vai determinar que a gente é hoje. A gente pode, sim, ressignificar as coisas que nos aconteceram e criar um novo eu aqui e agora. Uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir, uma nova maneira de se comportar perante a tudo, diante de todas as situações. Todos nós temos essa capacidade de ressignificação. E essa é uma das coisas que faz com que a gente resgate a nossa autoestima. Somos seres extremamente capazes. Podemos transformar o mundo ao nosso redor a partir da nossa própria transformação. Mas para isso você precisa olhar para você. Tirar um pouco esse olhar que está sempre para o palco das outras pessoas e começar a olhar os seus bastidores. de onde vem a sua força de viver, de onde vem o que você gosta de fazer e se questione se você tem de fato feito. Não é que a gente vai abandonar tudo, que a gente vai largar tudo porque a gente tem os nossos compromissos, as nossas obrigações. Mas a gente vai começar a inserir, mesmo que de maneira leve, coisas que fazem a gente honrar essa experiência humana. Que faz a gente honrar a vida que a gente tem. Para que não se torne só chato, para que não se torne cada vez mais pesado, cada vez mais denso. Isso vai acontecendo quando a gente vai ficando distante do que faz o nosso coração vibrar. Isso vai acontecendo quando a gente vai tendo que lidar só com coisas chatas e que a vida perde a graça. Sendo que essa graça, nós somos os primeiros responsáveis a encontrá-la. Seja resgatando alguma coisa que a gente gosta, seja sendo um pouco mais verdadeiro com quem nós somos de verdade, seja buscando um pouco menos essa aprovação porque você não vai agradar a todos. Pessoas irão contra você, pessoas não concordarão com o que você está fazendo. Mas lembre-se, o seu caminho é só seu. E se você busca a sua verdade, nada vai fazer você apagá-la. E as pessoas certas estarão com você nesse caminho que você vai decidir trilhar. Às vezes a gente fica com medo. Será que as pessoas vão me apoiar? Será que as pessoas vão gostar do que eu estou fazendo? Faz sentido para você? Se faz sentir, faz sentido. E isso é o que você precisa para viver o seu caminho.